Ela saiu de casa só pensando em mexer Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Mexer em nós irmãos E sem ser morros pensou E sem beijar sem tocar Ela não vai se compreender Eu não vou falar Se não for em vida, nem me pergunto Eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu vou falar A Ultim foi oferecida Eu não sei o que eu fiz сейчас E hostia quando manda Caramba se mandou 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 Abaço tudo bem quitando pra sempre e vai Vamos correr, vem lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Hoje é uma série de cansa Só que eu sou doente Vejo ele que vem Se você faz o seu desejo Se você já vai se mudar É o nosso Deus Sem dúvida Sendo immerse de cmsura Pois eu tenho aqui Consensenda Uses Tatoura Se você volte Se você me detesora Se eu tenho tempestora Pois eu tenho aqui Consensenda Ela costuma de quem vai? Penso a lhe fazer o tam, tam, tam Ela me mostrou Ela me mostrou O que você achou que as caras não tem o dedo CO disposition tem como sede Соis tão ansioso Pós não me jogaram Encontre o buga Deseado o buga Pós não me jogaram Em vez de mim Em vez de mim Esa que não me jogam Em vez de mim Em vez algodinhas Em vez de mim Se eu te lançar, se eu te jantar, tá o brilho, me corre o meu brilho Tá, tá tudo, se bate mais sucesso, lança